Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Papai do céu, na hora de fazer você Quem deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza em teu coração E a tua humildade fez chamar minha atenção Tirou a tua voz, do própolis e o mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu O resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Papai do céu, na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza em teu coração E a tua humildade fez chamar minha atenção Da estrela mais bonita, brilho nesse olhar Diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar O resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar 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 Na beira do mar